Olá, meninas! Tudo bem com vocês, meus seguidores? Hoje é uma outra dica pra vocês de maquiagem, tá? Então, a dica de hoje é de contorno, tá? Eu sei que vocês já devem ter visto muito vídeo de contorno, mas cada um tem a sua técnica, tá? Então, eu vou mostrar uma opção pra vocês, tá? De contorno. Eu já preparei a minha pele com a base e agora eu vou usar esse contorno quadra aqui da NYX, o Onda Stick da NYX. Ele tem dois lados, um lado é clarinho, um corretivo e do outro lado é escuro. É bem legal. Então, vamos iniciar com a parte escura do contorno, tá? Eu inicio pelo meu nariz. Eu tô numa fase que eu quero o nariz mais afiladinho. Então, começo a fazer esse contorno aqui. Dos olhos, da sobrancelha aqui, ó, até a ponta do nariz, tá? Eu faço do outro lado também, ó. Até a ponta do nariz. Da sobrancelha até a ponta do nariz. E aqui... Embaixo e nas laterais também eu passo o contorno, tá? Pra dar uma profundidade aqui. Agora eu vou contornar. Eu gosto de... Como meu rosto é muito redondinho, então essa dica é boa pra quem tem rosto redondo, tá? É contornar aqui pra dar uma afilada, pra dar a impressão que ele é mais comprido. Então, eu faço aqui assim, ó. E com vezinho. Tá? E aqui também. Um outro vezinho. Tá? Tão vendo, meninas? E aqui embaixo também. Uma perninha pra cá. E outra pra cá descendo. Tá vendo? Do mesmo lado. Aqui eu deixo, tá? Agora vamos pra parte clara. Eu vou passar aqui no meio do meu nariz, tá? E entre as minhas duas sobrancelhas. E vou subir pra testa, dando uns risquinhos. Tá vendo? E agora eu venho... Agora eu venho... Pra parte embaixo dos olhos. Fazendo esse movimento aqui, ó. Aqui. E aqui. E aqui. Pronto. Eu já apliquei o corretivo nas partes que eu queria, né? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou esfumar, tá? Esse contorno... Pra vocês verem o efeito que dá. Então, começamos a esfumar. Primeiro, eu vou aplicar um pouco da água... A minha aquatermal, tá? Da Larosche Possei aqui na esponjinha. Pra ficar mais fácil, tá? E esfumar. Vamos lá. Comece pela parte mais clara, tá? 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 E agora vamos a parte escura, né? Dando as batidinhas. Eu vou tirando a marcação, tá? Do mais esfumado. Dando as batidinhas ligeiras, né? E agora aqui embaixo. E esse é o meu contorno que eu fiz no rosto. Não sei se vocês percebem o sombreado, do claro pro escuro, do corretivo. Como ele dá a impressão do rosto ser mais fino aqui, mais afilado. Né? É outra coisa. E a pele já está pronta pra uma maquiagem. E é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do meu contorno, tá? De preparação pra uma maquiagem. E é isso. Não esqueça de dar o joinha, de se inscrever no canal, que ainda não tá inscrito. E até as próximas dicas de maquiagem, tá bom? Beijo a todos. Tchau. 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 Tchau.